Venácio Modeline não reconhece a vitória de Daniel Chapo. As consequências da fraude eleitoral em Moçambique continuam a dar o que falar. Modeline afirma que venceu as eleições de Moçambique. E pela popularidade que ele tem atualmente, não é engano não. Atualmente, ele é o político mais seguido em Moçambique. Então, como é possível o político mais seguido que está encher comícios vai perder contra um que é da Frelimo, um partido da corrupção da Maquiavelice? Como assim? Como assim? Tipo, está estranho, bem estranho e bem cabeludo a situação. Quer dizer, está bem estranho e bem sinistro esta situação. As atas foram trocadas, fizeram o mesmo andamento que fizeram em Angola. E eu não estou surpreso não. Isso aqui, minha família, não me admira. Porque a Frelimo é aluno do MPLA. E o MPLA é composto por especialistas na matéria de corrupção. De fraude eleitoral. Então, essa mistura aqui ia dar mesmo esse tipo de resultados. O Venácio Modeline garante estar pronto para tudo. E afirma que não irá pedir asilo e que não tem medo de ser preso. O Venácio Modeline não vai recuar, não. Não vai recuar. Agora, é o momento do povo moçambicano abraçar a luta do Venácio Modeline. Sim, porque só ele sozinho vai andar. Ele precisa do apoio do povo moçambicano. Estamos na hora da verdade. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, professor. Aqui é o Fábio Procesio. O vosso bom aí de estresse para mais um vídeo desse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notícias. Não deixe de perder nenhum vídeo. Sanda CC TV. Segurança Eletrónica. Temos para si serviço de vídeo vigilância. Instalação de cerca elétrica. Instalação de alarme residencial. Instalação de vídeo portar. Instalação de ponto biométrico. Instalação de fechadura elétrica. E muito mais. Temos também para si venda de câmara bullet externa. Equipe de quatro câmaras. Fale connosco. Ligue para os números 93-1-25-44-92 ou 991-25-44-98. Em Moçambique, um cenário de contestação tomou conta do ambiente político. Após a divulgação dos resultados eleitorais. O candidato presidencial do partido Podemos, Venâncio Modeline, rejeitou os números que indicam a vitória de Daniel Chapo, candidato da Frelimo. Durante uma entrevista, Venâncio Modeline deixou claro que não vai aceitar esses resultados. Abre aspas. Estes resultados que as televisões estão a mostrar são falsos. São resultados adulterados. Fecha aspas. Com as comissões distritais e provinciais de eleições anunciando a vitória de Chapo, Modeline acusa as duas principais forças políticas de Moçambique, a Frelimo e a Renamo, de manipularem os resultados eleitorais. E eu sei que aqui muitos vão se questionar, mas a Renamo não é oposição? Como assim está a se juntar com a Frelimo? Eu não sei, mas são declarações do Venâncio Modeline. Eu acho que a Renamo e Frelimo estão a fazer aí uma conexão milindrosa. Possível é, nada é impossível na política. Porque a oposição também come em certos momentos. Então, repá, esse Ui aí, Venâncio aí, esse Ui vai estragar o nosso obispo. Então vamos lhe cancelar. Vocês vão subir um pouco, nós também um pouco. Vamos governar, você anda a posição, você anda a posição, você também está a ganhar, né? É negócio. Minha família, se você é empresário e queres que a tua empresa seja mais conhecida e que tenhas mais clientes, contacta agora mesmo o canal Henrique Estresse para nós publicitar a tua empresa. Você vai crescer e você vai recuperar o teu investimento. Nós estamos com preços promocionais, ou bem dizer, preços para todos os tipos de empresários. Abre aspas. A Renamo já chegou a um casamento incestuoso. Um casamento sujo com a própria Frelimo. Está tudo a fazer para que roubem ao Podemos. Essas foram algumas declarações do Venâncio Modeline. Venâncio Modeline não está sozinho nessa batalha. O candidato do MDM, Lutero, também contesta a legalidade do processo eleitoral e já deu início a ações judiciais. Demos instruções à nossa Comissão Nacional de Jurisdição para iniciar o processo jurídico. Este processo teve irregularidade e, assim, vamos apresentar as devidas queixas, incluindo a impugnação eleitoral. Essas foram as palavras do Lutero. Enquanto isso, a Frelimo e seu candidato, Daniel Chapo, continuam a ser anunciados como vencedores pelas televisões e rádios de Moçambique, criando um clima de incerteza e tensão no país. As comissões provinciais continuam a divulgar os resultados da eleição realizada no dia 9 de outubro de 2024. Mas a oposição promete lutar por aquilo que considera ser a verdade eleitoral. Eu quero ouvir aqui a opinião dos moçambicanos. Vocês que estão lá em Moçambique, né? Estão a ver as eleições. Se bem que o que nós estamos a ver aqui na internet, enfim, é que o Venaccio Modeline mesmo está com todos os ovos. Agora, eu não sei se no terreno há coisa diferente. Porque esses senhores aí que dizem que venceu, não estamos a sentir o seu pau. Então, moçambicanos, o Venaccio Modeline mesmo venceu as eleições? Ou não? Como é que é que? Porque da internet, pelo seu público, ele está mostrando que não. Ele mesmo tem power. No terreno, então. Venceu? A incerteza sobre o resultado das eleições levanta questões sobre o futuro político de Moçambique, com as alianças e desavenças, ganhando novos contornos. Pelos vídeos que circularam na internet, tudo mais, está provado o programa mais bem que houve fraude. Ok? Está provado que houve sim fraude. São muitos vídeos aí que estão a levar os mamos, bode mamos aí estranho. Agora, é a Frelimo. Está vendo? É o mesmo que aconteceu em Angola. Nós vimos fraude nos nossos olhos. Ok? Vimos fraude. Mas, no final, o MPLA continuou no poder. Será que em Moçambique a história será diferente? Venaccio Modeline garante estar pronto para tudo e afirma que não irá pedir asilo e que não tem medo de ser preso. Ele se autoproclamou vencedor das eleições moçambicanas e afirmou por a mais bem que está preparado para enfrentar qualquer situação, incluindo a possibilidade de ir preso. Ele está dando tudo e mais alguma coisa em nome do povo moçambicano. Tal como em Angola, os moçambicanos também estão cansados do MPLA deles. Vamos aguardar para ver se a história será diferente ou não. Só aguardar. Que Deus abençoe a Angola. Que abençoe a China. Que Deus abençoe a China.